O Dicas da Rose de hoje é pra você empregada doméstica, Lazzarou, Lazzarita, faça pra frente da câmera. Ai! Ai! Ai, mas eu vou te desunçar por agressão das idomestes. Para, baby. O Dicas da Rose, igual eu tava falando, é pra você empregada doméstica, sofrida, que trabalha, dá faxina na faxeta de umas 10 casas, chega dentro de casa com fome, chega tá tonta, sabe? Aí, deixa eu demonstrar aqui, não vai arremar o pé, não. Aí você chega aqui pra abrir a geladeira de casa, não tem nada. Quem comeu feijão? Ai, que eu sou o gato que comeu. Gato que comeu não, quem comeu foi as três capivaras que você tem dentro de casa e chama de filho. Então, eu vou dar uma dica pra você, pra esconder a comida dos seus próprios filhos. Você deve tá falando assim, ai, mas será que Deus vai me castigar? Castiga não, porque você também é filha de Deus, não é? É, eu também sou filha de Deus. Você não é não. Bom, gente, você vai fazer o seguinte, antes de tomar banho, pega o frango e marra na lópada. Essas lópadas são decente, que é boa de fazer isso, viu? Acho que não pode nem falar mais, que não tá usando essas lópadas. Não, Résio, acho que tá proibido, Rolf. Tá proibido essa lópada, mas assim, ó, eu fiz estoque lá em casa. Essa lópada, você marca os frangos e vai tomar seu banho tranquila. Rússi, você vai levar choque do dia com o circuito. Ciclito não, baby, você é tola. O frango, você toma um banho tranquilo, na hora que você voltar, o frango já vai tá fritinho, sabe? Porque eu tô na própria lópada. Gente, vamos continuar aqui com outras... Oi, olha a água! Para, baby, você é gracinha que zera. Gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui. Sabe aquele bolinho de chuva? Minha mãe me ensinou a fazer, eu sou mineira, eu faço muito. Você faz aquela bacia de bolinho de chuva pra poder tomar com o café quando você chega do Silviz. Aí, menina, na hora que você vai comer, as pragas do Egito, já consumiram, já comeram tudo. Porque esses meninos que tá na faixa etária entre 10 e 15 anos, essa comida, essa comida é tudo. Ai, amor, desculpa interromper aqui. Eu acho que eu não sei se é o caso de falar, mas eu acho que eu nasci do Egito. Nasceu no Egito, eu sabia? Sabia que você foi considerada a décima primeira praga do Egito? Para! Pra você deixar de ser palhaça. Bom, gente, continuando aqui a entrevista. Oh, derramando no chão, que eu passei no pau, amor. Ai, tá quente. Gente, então você vai fazer o seguinte, pega esses 10 bolinhos, taca dentro da caixa de sabão em pó, e aí você vai trabalhar a trocura. Meu, quando você chegou em casa, você vai lá e come. Eu duvido que seus filhos vão mexer na caixa de sabão em pó, porque essas crianças é aleijada, não faz nada dentro de casa. Nunca vai querer lavar uma roupa com a vossa. Mas, Rô, o que você acha que as duas de casa devem estar se perguntando? E se eu vou colocar o bolinho dentro do sabão em pó, o que a gente pega cheiro? Baby, é muito melhor você ficar com gosto de sabão em pó na boca do que com gosto de bafo, de fome. Porque quem já passou fome sabe, a boca fede, carniça viva, né? É, que a gente vai fazer um pouco de fome. Passa até hoje, né? Bom, gente, essas foram as dicas de hoje, tá? Tchau, Brasil!